Você tá ligado que Crepúsculo vai ter um reboot, cara? Por quê, mano? Por quê, Jorge? A diretora do original aí pede que o reboot seja com a Jen Ortega e o Jacob Ellard. E ela foi bloqueada no Twitter, que eu vou explicar por quê. A saga Crepúsculo aí é uma das franquias cinematográficas de maior sucesso neste milênio. Um reboot em formato de série já foi anunciado pela Lionsgate, mas nenhum nome foi confirmado no elenco. Em contrapartida, a diretora Catherine Hedrick, responsável pelo primeiro Crepúsculo em 2008, tem dois nomes que para ela seriam ideais para o reboot, Jen Ortega e Jacob Ellard. Eles seriam perfeitos para Bella e Edward, disse a cineasta no Twitter. Entretanto, internautas fofoqueiros anotaram que em seguida a cineasta que tinha marcado os atores no post e foi bloqueada pela Jen Ortega. Ou seja, acho que ela ficou um pouco ofendida, Matheus. O que você acha? É um bom reboot aí? É um bom cast para você? Um bom cast, cara? Não seria ruim, né, cara? Mas eu vou defender a Jen Ortega, cara. Deixem ela em paz, tá ligado? A vida, a vida, a vida é coitada. Ela sempre fez filme de terror, né? Assim, filme de terror meio low-key, assim, né? Primeiro Pânico aí, todo mundo viu, né? Ela teve também no X, teve também no... A Babá 2, cara. A Babá 2, inclusive, é o primeiro filme dela. E ela, tipo, não esperou a proporção do Vandinha, cara. E ela bem-pandeia, né? Ela odeia o Vandinha, né, cara? Ela fez aquele do tiroteio na escola também, não fez? Ah, sim, sim. Ela fez o Fallout, né, também? Fallout, sim. É que assim, ela é uma boa atriz, cara. Ela é uma boa opção para ser Bela, tipo, a Bela em si, mas... Eu acho que ela não tá nessa vibe, sabe? Ela tá numa vibe meio... Meio próprio o cara que era o Edward, né? O... Caralho, esqueceu o nome dele, meu Deus. O Robert Pattinson. O Robert Pattinson, né? O Robert Pattinson, né? Tipo, ela já tá meio que se segurando para não fazer esses papéis, exatamente para não ter gente maluca no pé dela, né, cara? Agora, esse maluco aí, mano, esse... Esse cara aí que fez a barraca do beijo, mano. Esse Jacob Eallard, puta merda, né, cara? Pega um cara mais aleatório. Pega um cara mais genérico possível, né? Ele faz euforia também, se eu não me engano, Matheus. Ele tá na euforia. Jorge, falou de euforia, Jorge? Eu saio da cidade da Cal, tá? E ele era um descotado para ser o Superman, cara. Matheus literalmente pulou do barco aqui, gente. Mas ele vai voltar. Tenhamos fé de que ele vai reaparecer aqui. Peraí, deixa eu ver se ele já tá por aqui. Ainda não tá, mas vai aparecer. Pô, Matheus, você fudeu com o meu negócio, cara. Porque eu tenho que ficar trocando a tela. Eu quis fazer a minha piada de euforia, mas... Eu nem ouviu o que você falou, cara. Você comentou aí o que esse cara fez aí. Não, ele era um descotado para ser o Superman do James Gunn. Sério? Sério. E ele... Dizem que... Porque, assim, o James Gunn queria um cara alto. Não lembro se você lembra dessa época. Um cara alto com potencial para ficar mais forte e tal. Ele foi um descotado, foi convidado para fazer o teste e recusou. Porque ele disse que não queria ficar preso tanto tempo em uma franquia e tal. Ah, é porque... Pelo que eu tô vendo aqui no MDB, esse cara tem 1,96m. Ele é mais alto que o Henry Cavill. O Henry Cavill, tipo, tem 1,87m. O Henry Cavill, ele é mais baixo do que o Ben Affleck, não é? Sim, sim. E o David Corencet, ele tem, tipo, 1,95m e o... E o Henry Cavill tem 1,87m, cara. É, eles são mais altos que o Henry Cavill, na verdade. Caralho, o Henry Cavill baixinho, é isso mesmo? É, o Henry Cavill... É baixinho, Jorge? 1,87m baixinho, Jorge? Ah, para a Hollywood, acho que sim, né? Caralho, maluco. Os caras... O que é isso? Ele não tá na NBA, não, cara. Calma. Matheus, é que você tem que entender uma coisa, cara. Eu e você temos tamanhos para fazer o quê? Para fazer sex education. O idoso adolescente, tá ligado? Eles seríamos nós. Para a gente fazer... Porque você tem 1,60m, então, é... Eu tenho 1,70m, Matheus. Cravado. Eu aposto com você. Mentira, cara. 1,79m. 1,79m, tá cravado, cara. 1,69m, a gente sabe. É porque você tá acostumado com a minha postura de idoso, corcunda, entendeu? É, tipo, me dá uma diminuída. Mas não, eu tenho 1,70m. Batido. Você deve ter 1,72m. Eu tenho, cara, mas você é baixo, cara. Eu tenho 1,77m, Jorge. Eu tenho 1,77m, literalmente. Eu sou mais alto que o Gabi e mais baixo que o André. E você é mais baixo de todos aqui, do grupo. Obrigado, né, por me esforçar. Por nada, por nada, Jorge. É... Bom, eu acho que não vai vigorar isso daí. Bom, eu acho que não vai vigorar isso daí.